Bom pessoal, agora eu vou explicar aqui para vocês a importância de você ter o software original CorelDRAW na sua máquina instalada, tá certo? Saia fora da pirataria. Eu estou utilizando aqui o CorelDRAW 2017, esse aqui não é original, eu estou apenas utilizando para gravar essa videoaula. A partir do momento que terminar esse curso, eu vou desinstalar, porque eu tenho o CorelDRAW X8 completamente original na minha máquina, tá certo? Professor, mas você ganha seu dinheirinho, tá? Eu estou começando, não importa, cara, eu vou te dar a dica aqui. Sempre a versão mais nova, ela é caríssima, nem eu compro, porque, por exemplo, hoje o CorelDRAW 2017 está mais de R$ 2.000, se não me engano R$ 2.300, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Pode ser que amanhã esteja mais caro. O segredo é, você sempre comprar a versão anterior, porque aí a Corel faz uma promoção bem bacana com seus distribuidores, com seus parceiros, tá certo? Então, eu peguei uma promoção do CorelDRAW X8 por R$ 349,00 em três vezes. Poxa, R$ 349,00, aí me ajuda também, né meu filho? Tá certo? E é capaz de você até entrar em contato diretamente com a loja? Talvez eles possam até facilitar um pouquinho mais, mas pela internet é em três vezes. Então, no momento que eu terminar esse vídeo, ou seja, esse curso, aí eu volto aqui para o meu CorelDRAW X8, que já está instalado, e eu desinstalo esse aqui. O que você vai ter que fazer? Você vai entrar aqui no seu navegador e vai entrar aqui, ó, brassoftware.com.br. E aqui na busca, você vai digitar X8, no momento dessa videoaula, tá pessoal? Se, quando você comprar esse curso, tiver já a versão 2018, você não precisa fazer um novo curso, nem eu refazer essas videoaulas. Eu tenho o compromisso aqui de sempre estar atualizando o treinamento, não os vídeos. Então, assim que sair a nova versão, eu vou fazer as aulas novas, porque eu sempre estou fazendo vídeos novos aqui no treinamento. E aí, eu vou fazendo a versão nova, por exemplo, 2018. E vou mostrar também as ferramentas novas. Não preciso gravar tudo de novo no Corel X 2018, tá certo? Bom também. Então, aqui, ó, você vai colocar X8, que é a versão anterior, que foi assim que eu fiz, e está aqui, ó. Por R$ 349, vai acontecer exatamente isso, de você entrar aqui na busca, clicar aqui para você comprar e não aparecer nada. Significa que não está disponível, ou acabou as licenças deles. Mas eles sempre estão colocando aqui, tá pessoal? Então, você não tem que reclamar para mim, não. Ah, professor, não consegui comprar, né? Ah, meu filho, presta atenção. Você tem que entrar em contato, liga lá no saque, olha, eu quero comprar a versão anterior. O X8 não tem condições de comprar o 2017, você tem disponível aí? Geralmente no site não tem, mas você ligando, eles acabam liberando, tá certo? Eu estou falando assim porque eu consegui, né? Eles nem sabem quem é Alex Falcão, nem nada, né? Então, eu acabei conseguindo, tá certo? Pode ser que você não consiga, mas sempre fique de olho nesse site. Lançou um Corel novo, pode ter certeza que o Corel 2017 vai lá para baixo. Bom também. Então, vamos voltar aqui para o Corel. E, olha, eu tenho aqui o 2017, como eu disse para vocês que estou gravando. E aqui eu tenho o X8, que é original, ele está até logadinho aqui, olha. Você tem como logar diretamente no site da Corel. Você tem vários brushes, você tem ferramentas novas que você pode baixar. Claro, algumas gratuitas, outras são pagas. Mas é muita coisa, são muitos benefícios que você tem quando você realmente adquire uma versão original, tá certo? Você não sabe o poder que você tem quando você tem um software original. Bom também. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar lá, tá certo? Deixa eu voltar aqui no Corel. Não, esse aqui não. Esse, 2017. Eu quero ensinar isso aqui para vocês. Por isso que eu falei a importância de você ter um software original. Esse Corel 2017, já falei que não é. Instalei só para fazer aqui a videoaula. E eu vou ensinar você a fazer esse label aqui, né? Assim, redondinho. A gente chama aqui de escalopado, né? A gente chama de efeito escalope. Então, tem várias formas de você fazer isso. E uma delas, eu vou selecionar a ferramenta polígono. Pode ser também a estrela, tá? Eu vou fazer um polígono aqui. E vou criar aqui 17 lados. Por quê? Porque eu contei aqui. Um, dois, 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 dois. Depois você conta aí. 17 lados. Certo? Vou selecionar a ferramenta forma e vou baixar aqui. Ele vai ficar pontiagudo. Não é isso que eu quero. Então, vou selecionar aqui. Vou selecionar o menu janela. Janela de encaixe. E vou vir aqui. Fileira, vieira e chanfro. Era para aparecer, tá certo? Essa linha exatamente aqui entre esses pontiagudos. E não está aparecendo. Eu vou mexer aqui e clicar em aplicar e não acontece nada. Está vendo só? Isso a gente chama de bug. Um bugzinho, um problema no CorelDRAW porque não é original. Aí você fica reclamando. Professor, você fez a videoaula e comigo não dá certo. Meu filho, tem que ter o original, cara. Presta atenção. Beleza? Fica a dica aí. E aí eu vou provar para vocês que é um bugzinho. Então, eu vou lá para o original, que é outros 500. Vou selecionar a ferramenta polígono. E vou colocar 17 lados. Aqui lá tem 17 lados. Vou selecionar a ferramenta forma. Vou pegar qualquer um dos pontos e baixar aqui. E deixar aqui retinho que fica melhor. Isso. Aqui já está filete vieira. O que você vai fazer? Vou selecionar. Vou clicar aqui e vou começar a mexer aqui. Olha só como aparecem lá as coisas. Está vendo? Aparece aquela linha que eu falei para você e lá não aparece. Então, eu vou ter que fazer aqui uma forma. Com que fique redondinho. Vou dar um zoom aqui para vocês verificarem. Seleciona. Aqui. Clica e vou mexer aqui. A partir de uma... Pode ser que vai acontecer do seu ficar assim. Quer ver? Deixa eu ver. Assim. Ficou assim? Você vai diminuir até você acertar aqui. Acertou? Ficou redondinho? Aí você clica no botão aplicar. Olha só que legal. Bem bacana. Eu vou colocar de vermelho. E aí eu vou... Eu tenho várias formas de fazer. Eu posso segurar a tecla shift. Na verdade, eu pressiono mais um teclado para duplicar. Seguro a tecla shift. E diminuo aqui. E vou pintar, por exemplo, de... Não. Vou deixar assim mesmo. Só vou colocar um contorno. Vem aqui. Em caneta de contorno. Vou trazer aqui para a direita. Tudo isso aqui você já aprendeu. E eu vou colocar aqui mais ou menos dois. E vou colocar aqui esse espaçamento. E clicar em aplicar. Na verdade, não ficou muito legal. Está muito grosso. Então, vou colocar aqui um. Aí, assim. Fica mais delicadinho. Está certo? Então, isso aqui é uma forma de você trabalhar. Você pode colocar aqui, por exemplo, um rosinha. Pode colocar um branco. Então, tem muito isso na internet. Está certo? Bem interessante. Fala a verdade. Gostou, não é? Então, isso aqui é uma das formas de você fazer. Deixa eu trazer para cá. Trazer para cá. Você pode fazer o mesmo com a ferramenta estrela. Desenhe aqui uma estrela. Seleciona. E coloca aqui 17 lados. Que é o que estava lá. 17 lados. Pega a ferramenta forma. Mesmo procedimento. Deixa mais ou menos aqui. Já está aberta aqui a janela. Seleciona. E dá uma mexidinha aqui para baixo. E aí, até ele ficar redondinho. Vem trazendo. Ficou redondinho. Está bom? Isso. Opa. Aí já foi muito. Já coisou aqui. E manda aplicar. Olha aí. Aqui não ficou legal porque não estava todos. Então, eu tenho que voltar. Vou baixar aqui. Baixa mais um pouquinho. Agora ficou. Manda aplicar. Está vendo? Certinho. Então, tem várias formas de você estar fazendo esse processo. E com o software original, não tem bug. É claro que mesmo com o original, tem uns probleminhas. Como é o original, você vai entrar no site da Corel e vai ter um arquivo lá que chama-se patch. Patch são arquivos de correções. A Corel reconhece que está tendo um problema em determinada ferramenta que você está utilizando. E aí, você vai entrar lá no site e você vai perceber que tem uma ferramenta de correção. Você faz o download, instala e aí você abre o Corel Draw e você vai perceber que corrigiu aquele erro. Essa é a vantagem de você ter um original. Beleza? Bom também!